O Bimboio é um cara bem legal Você já teve pra marchar E ela quer parar, ele não quer E ela tá dançando e o Bimboio tá de olho Na mão pra cabeça o Bimboio E ela tá dançando e o Bimboio tá de olho Cuidada pra cabeça o Bimboio E ela tá dançando e o Bimboio tá de olho Cuidada pra cabeça o Bimboio Eu sou picô, eu sou o rei da mulherada Vem dançando sem parar Eu quero ver você descer Eu quero ver você baixando Desse lugar de manhã Só não pode levantar É debaixo da saia que eu vou É debaixo da saia que eu vou É debaixo que eu vou ligar É debaixo da saia que eu vou É debaixo da saia que eu vou É debaixo que eu vou ligar É debaixo que eu vou ligar Ai, 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 ai Ai, 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 ai 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 O movimento é sensual O movimento é bem sexy O movimento é bem sexy Já tá chegando o braga, mas com essa dança aqui é Uma bomba para mexer em sua pia Para brincar com sua pia Para brincar com sua pia Vamos começar a brincadeira assim Sim, sim, assim Uma bomba na cabeça Uma bomba na cabeça Uma bomba na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura, morena Bota a mão nessa cintura, maninha O movimento é sexy O movimento é sexy Agora vamos começar Mandei meu pra Barça Diretamente nos estúdios da Bahia Em Hollywood, na Bahia Camino Camargo, marcha Prov Roberto Vai descer até o chapar Vai gazinho bem embaixo Debaixo Vai gazinho bem debaixo Vai gazinho bem em cima Vai gazinho bem embaixo Debaixo Vai gazinho bem em cima Por cima, por cima, desse ser o sol, o movimento é sensual O movimento é bem sexo, o movimento é bem sexo Estamos chegando pra cá, mas começa a desakiré Uma vanta, uma nariz de isso aqui é Pra brincar no isso aqui é Projeto ao fundo da área Por isso pega na cintura aqui, agacha Agacha, 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 agacha logo Agacha, agacha, agacha Agacha, 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 agacha logo Você é meu amor É o meu amor Me ensina a fricotar Eu vou te lambuzar Abra o meu amor Bum, bum, bate muito Fricote no fundo Vem aqui Só nesse cabelo pra dançar Vem aqui Te quero do meu lado Nossa, eu vou jamais se transformar Vem aqui Te quero do meu lado Só nesse cabelo pra dançar Eu te gosto assim Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Moça, eu vou fazer sempre cortar Seu namorado, vem, vem, vem Fica ordenado, vem, vem, vem Seu namorado, vem, vem Fica ordenado, vem, vem, vem Sou seu namorado, sou seu namorado Vem, vem, fica ordenado, vem, vem Seu namorado, vem, vem Fica ordenado, vem, vem, vem Se eu venho um pouquinho agora Vamos pôr esse menino na sombra, que esse menino é bom Eu vou morrer, gente, tá calor aí, gente? Imagina aqui, ó Eu vou morrer, gente, tô se hidratando Obrigado!